Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, participando desse projeto aqui das atividades curriculares complementares, um projeto maravilhoso para vocês, levando até vocês conteúdos bem diferentes, conteúdos de uma forma bem mais democráticos, bem mais leves, tratando de alguns assuntos de uma forma que talvez vocês não estejam tão acostumados a ver, de uma outra maneira, com uma nova perspectiva, com novas questões, novos temas, e também com questões e temas que estão no dia a dia de vocês e no currículo de vocês, normal, no ensino médio. Então, eu peço a vocês que recomendem os colegas, chamem os colegas também para participar, embaixo os materiais, possam visitar nossas redes sociais, plataforma Gonçalves Dias também, no Instagram, em todas as redes sociais, no YouTube, certo? Dá o like lá para fortalecer o trabalho e também ampliar cada vez mais o nosso trabalho para vocês. Perfeito? Vamos lá? Nós vamos tratar agora de alguns assuntos que são fundamentais dentro da área de humanas, que são os temas de ideologia e alienação. Então, esses dois temas, eles são comumente retratados em questões principalmente de vestibulares. Mas não é só isso. Nós temos no cotidiano uma grande incidência destes elementos conceituais, destas estruturas, que foram estudadas por vários autores, mas, sem dúvida nenhuma, Marx foi a que deixou essas duas estruturas como elementos que explicam a dominação de classe, que justificam a dominação de classe, que normatizam e normalizam a dominação de classe. Então, eu te convido aqui a passear por estes conceitos e a manifestação deles no liberalismo, principalmente, que é o capitalismo, desde o seu começo, o capitalismo clássico, o liberalismo clássico, até algumas questões hoje, que permeiam ali as redes de comunicação, que trazem ali para a gente pensar também em propagandas, textos usados nas suas mais diversas formatações, e até mesmo aqueles elementos mais sutis, que a gente nem imagina, às vezes podem estar a serviço da dominação de classe, e que a gente precisa também fazer esta leitura. Lembrando vocês que essas duas estruturas, ideologia e alienação, são estruturas que trabalham juntas, a ideologia, ela sempre te traz uma ideia de dominação, e esta ideia de dominação, ela vai te levar a uma alienação, certo? Obviamente que dentro de uma concepção marxista, funciona mais ou menos assim. Nós temos também a ideologia no sentido mais amplo dela, e nós temos a alienação também num sentido bem mais amplo. Mas isto aí a gente pode tratar em outras aulas, nós vamos aqui fazer um passeio por alguns elementos que trazem mais essa estrutura de dominação. Então vamos lá. A indústria cultural, começamos logo com a cultura, sendo um elemento que está banhado pela ideologização e alienação. É um fenômeno desenvolvido no século XX, a partir do emprego da tecnologia industrial sobre as formas de expressões da arte, e de informações gerando bens voltados para o consumo e para o divertimento superficial. Superficial. Da perspectiva da indústria cultural, é possível perceber que a lógica ideológica da produção industrial capitalista é o quê? Vamos lá. Produzir artisticamente mercadorias voltadas para as diferenças culturais entre os povos. Vender produtos sociais para intelectuais e para apreciadores da cultura erudita. Transformar bens culturais em mercadorias voltadas para o consumo da massa ou de massa? Fornecer objetos de valor sentimental no mercado local para consumo imediato? Satisfazer as necessidades fisiológicas da produção de um país? Claro, óbvio, nós estamos falando de indústria cultural, então nós estamos falando na transformação de bens culturais em mercadorias. E essa mercadoria, ou essas mercadorias, sendo levado ao maior número de pessoas possíveis, de forma imediata, geralmente através dos meios de comunicação, e sem esta população, esta massa conseguir interagir com esta cultura. É isso que perfaz aqui o que a gente chama de elemento da indústria cultural, voltada para a ideologia e para a alienação. Então, transformar bens culturais em mercadorias voltadas para o consumo. A produção da cultura para ser vendida. E aí a cultura perde a sua valoração, a cultura perde o seu âmago, a sua essência, porque a cultura deveria emancipar, transformar a vida humana. Aqui ela está servindo apenas como mercadoria, produto para consumo e consumo da massa. Então, aqui nós temos também um desvirtuamento da cultura através da ideologia do capital e da alienação a que esta ideologia se propõe. A letra C, portanto, é a que mais vai adequadamente tratar deste fenômeno e trazê-lo para a gente. Marque para você a letra C, correto? Vem comigo que tem mais agora. Partindo desta concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Merle-Wann, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Olha aí, o texto traz para a gente uma interpretação de vários estereótipos que hoje são constituídos. Claro que ele está se concentrando no estereótipo aqui que nós temos relacionado ao excesso de peso, ao consumo de alimentos em demasia, e aí isso gera o quê? Aquela condição do corpo esteticamente não apresentável. Não é isto? Então, o desvio de um estigma de beleza a partir daquilo que é considerado como a beleza máxima, fora deste padrão ali, constituindo-se um corpo com o consumo de alimentos em demasia, e aí isso geraria o quê? Uma ausência de um padrão estético. O que isto não quer dizer absolutamente nada, porque o que mais importaria seria a saúde em si, e não significa, como a escritora está colocando aqui, que ser gordo ou ter uma certa quantidade maior de peso não significaria que nós não sejamos saudáveis. estaria fora de questão. Estes estereótipos, eles estão ali muito mais para a dominação e para a constituição de um modelo a qual deve ser seguido, e paranoicamente muita gente vai atrás, do que necessariamente como algo necessário, porque não significa que você ter necessariamente uma condição corporal X seria a ausência da saúde, o que é mais interessante para todos nós, ter saúde, certo? Estar feliz com o corpo que tem é o princípio máximo da felicidade total. Frequentemente, esta condição de sobrepeso leva muitas pessoas a adoecerem, não por causa necessariamente deste excesso de peso, mas pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Aí temos o texto aqui. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Da difusão de estéticas antigas, não parece muito isso, né? Exaltação das crendices populares, propagação das conclusões científicas, reiteração dos discursos hegemônicos ou contestação de estereótipos que são consolidados. Claro, você já percebeu que a letra E, a contestação de estereótipos consolidados, fica muito claro, quando a nossa autora diz, é perfeitamente possível ter uma quantidade de peso em excesso e ser saudável. Olha aí. Ela não descarta essa possibilidade. Agora, como nós temos um modelo, um padrão exigente, olha aqui, ela coloca até como opressor, o que leva muitos a adoecerem, só para alcançarem este elemento, só para terem, na verdade, o corpo que a mídia considera, porque ela coloca aqui, o tratamento predominante na mídia, só para ter aquela condição, aquele corpo perfeito, que é tão anunciado em propagandas, novelas, filmes, aí muita gente adoece, muita gente sente a opressão, entra até em depressão, porque não consegue alcançar este estereótipo. Então, a gente percebe que o texto faz uma contestação séria, pertinente, muito importante e grave sobre os estereótipos que são consolidados a partir da condição de beleza dentro da sociedade, não é somente da condição de beleza, da condição de inteligência também. Existem estereótipos associados a isso, olha só, da condição de sentimentos também, existem estereótipos associados a isso, como o ser romântico. Então, nós temos muitos estereótipos, e aqui, na questão, nós estamos contestando um estereótipo associado ao excesso de peso, como alguém que é fora do padrão ou não tem saúde, o que não significa nada disso. Contestação, os estereótipos consolidados. Letra E, portanto, marque letra E. Perfeito? Crer no progresso como sendo o resultado de um fenômeno natural e decorrente da livre concorrência que ao estimular as atividades econômicas é a única forma aceitável de proporcionar liberdade, felicidade, prosperidade e igualdade entre todos os seres humanos. Liberdade, prosperidade e igualdade. Liberdade, prosperidade e igualdade. Liberdade, prosperidade e igualdade. Olha só. O trecho acima pode ser considerado uma síntese dos valores constitutivo de que ideologia aqui presente? Será que é um catolicismo social? Péssimo isso, né gente? Péssimo. Será que seria um socialismo utópico? Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. Não me parece muito socialismo utópico, né? Me parece mais aqui uma doutrina mesmo liberal, clássica. Socialismo científico? Socialismo científico é marxista, com certeza. Essas atividades econômicas, da livre concorrência, não casa muito bem nessa vibe. Liberalismo? Bom, parece que uma ideologia liberal aqui, principalmente liberal clássica, né? Anarquismo, também não parece muito isso, né? Proudhon, essa galera aí do anarquismo, não parece estar contemplada aqui com este texto aqui que anuncia a questão número 3. Então, nós vamos perceber, obviamente, que o liberalismo é a ideologia que está presente dentro deste texto, com a livre concorrência, proporcionar liberdade, felicidade, prosperidade. A, D, tem igualdade ali, mas tem uma série de outras características ou outros conceitos que pertencem mais ao liberalismo do que ao socialismo. Portanto, marque a letra D, a nossa letra D, é que corresponde à ideologia presente aqui no texto. Marca para você? Letra D de dado. Vamos lá, que nós temos mais aqui. Salário fica lá fora, a fome fica lá fora, a comida fica lá fora, a vida fica lá fora, e tudo fica lá fora. Na letra da canção aqui, é o país do futebol. O futebol é apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato de... Olha só. Quando você pega aqui esses salários astronômicos que são propagados no futebol, esses tratamentos, que são colocados a esses jogadores como verdadeiros ídolos, ícones de uma sociedade que, teoricamente, claro, através do esporte, conseguem uma certa ascensão social, nada contra, mas em termos de contribuição social, eles têm um pouco a quem a apresentar, mas eles têm esse glamour, esta anunciação de ícones, ídolos, por assim dizer. Mas a crítica ao futebol que pode ser associada aqui, qual seria a crítica ao futebol que eu poderia retirar deste trecho? Será que ele reforça a relação entre o esporte, futebol e o samba? Não parece muito isto, porque este samba aqui do Wilson Simonal, ele é crítico, então ele não está fazendo de uma forma positiva. Ser apresentado como uma atividade de lazer também parece não ser esta a intenção, porque é constituída uma crítica nesta relação entre aquilo que você ganha, com a comida que você é capaz de ter a partir do que ganha, e a própria vida que você tem a partir do que você ganha, como comparado a que jogadores ganham, que é um salário muito alto para uma profissão como um esporte, de certa forma, aqui tratado futebol. ser identificado como a alegria da população brasileira, parece que não é essa a intenção da letra, identificar somente como a alegria o futebol da população brasileira. Promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol ou pela ideologia que está associada ao futebol. Cria-se ali todo um aparato ideológico em cima do futebol, claro que é importante, o lazer é importante, o esporte é importante, mas existe hoje um exagero de uma valoração a respeito disto e uma simbologia que talvez, talvez, talvez não seja tão positiva ao valorar tão grandemente isto. Então promover esta reflexão sobre a alienação provocada pela ideologia do futebol, pelo futebol sendo utilizado por afins e devidos, não como um esporte somente, não como um lazer, mas como um produtor de divisas e de acúmulo de riqueza material exagerado, fique bem claro, não é o futebol que é o problema, não é o esporte que é o problema, e sim a forma como ele é encarado ideologicamente, a forma como ele é tratado ou o exagero que é feito em cima disto. realmente a letra D apresenta para a gente uma boa condição de resposta para a crítica que é feita aqui na música em relação ao futebol como é exageradamente levado como acúmulo de riqueza material. Será social do desenvolvimento do país? Também não. Então nós vamos perceber realmente que a letra D de dado é a letra que mais se aproxima daquilo que nós esperamos encontrar dentro da ideologia do futebol como uma forma de enriquecimento exagerado em pouco tempo e, claro, levando a alienação de muita gente a abandonar a reflexão sobre a sua condição material, sobre a sua condição de vida em nome de um lazer, de uma diversão para torcer por um time e até mesmo sustentar toda esta indústria alienante ideológica de um enriquecimento material exagerado a partir do futebol. Perfeito? Então entenda, não é contra o futebol, mas sim contra o exagero que se dá não só em relação ao futebol. Tem outros esportes também que estão em igual patamar ou quase chegando perto disto, mas aí, claro, é fruto todo de uma deturpação, é fruto de uma ideologização, de um exagero em relação a isso. Na quinta questão nós temos, e se a vida fosse barata, mas as casas que a fábrica aluga com dois quartos e cozinha são, olha aí, um exagero de réis, quanto ao gênero de primeira necessidade em regra, custam mais do que em São Paulo. Essas condições de trabalho próprias de uma sociedade em processo de industrialização ideológica e alienada como a brasileira no início do século XX indicam o quê? Vamos lá. A exploração burguesa, a organização dos sindicatos, a ausência de especialização, industrialização acelerada ou alta de preços. Bom, quando você pega a vida que é produzida no seio urbano, as casas que a fábrica aluga com dois quartos e aquilo que você ganha necessariamente, isso vai indicar o quê? Uma exploração burguesa. Nós sabemos e sabemos muito bem que a condição que a fábrica, as estruturas que a fábrica ou o modelo de vida que a fábrica propõe, ela tem uma ampla sustentação no conceito da mais-valia. Então, a mais-valia é sempre colocada dentro do contexto da exploração. O burguês, dono da fábrica, vai explorar o famoso proletário. O coitado do proletário acaba sendo explorado e esta exploração burguesa vai fazer com que o dono desta fábrica se aproprie daquilo que não paga ao proletário de acordo com que ele produziu. Este excedente, esta sobra que o burguês se apropria, que o burguês usa para si e assim explora, vai fazer uma alta exploração, ele vai explorar o proletário, dá para ele depois de tirar todas as despesas o lucro líquido do que ele tem com a fábrica que ele possui. Então, obviamente, esta relação entre o preço da casa, o que a fábrica ganha, o que o trabalhador ganha, o custo da vida que ele tem é marcada, é extremamente associada à exploração burguesa. Então, mais uma vez aqui eu agradeço a todos vocês, convido vocês a continuarem conosco e estarem, claro, utilizando os nossos materiais, as nossas aulas, refletindo, mandando perguntas e participando deste projeto maravilhoso, das atividades curriculares complementares. Fiquem com Deus, o São André Luiz mais uma vez aqui a serviço de vocês.